A gente podia criar um canal no YouTube e divulgar isso pra geral, hein? Pra quê? Ninguém vai acreditar mesmo? De qualquer forma, já criou o canal mesmo. O link tá na descrição. Full housing! Estrigue e flecha, mané! Moisés havia ensinado aos judeus que todos os filhos primogênitos pertenciam ao Senhor e que, em lugar do seu sacrifício, como era costume entre as nações pagães, esse filho poderia viver desde que seus pais o redimissem com o pagamento de cinco moedas a qualquer sacerdote autorizado. Também existia uma regulamentação mosaica que dizia que uma mãe, após um certo período de tempo, devia apresentar-se ao templo para purificação ou ter alguém que fizesse o sacrifício adequado em lugar dela. Era costumeiro que tais cerimônias ocorressem ambas ao mesmo tempo. Assim sendo, José e Maria foram ao templo de Jerusalém pessoalmente para apresentar Jesus aos sacerdotes e efetivar a sua redenção e também fazer o sacrifício apropriado para assegurar a Maria a purificação cerimonial da suposta impureza do dar à luz. Nas cortes do templo estavam frequentemente presentes duas figuras dignas de nota, Simeão, um cantor, e Ana, uma poetisa. Simeão era da Judéia e Ana, da Galiléia. Esses dois estavam quase sempre juntos e ambos eram íntimos do sacerdote Zacarias, que havia confiado o segredo de João e Jesus a eles. E tanto Simão quanto Ana ansiavam pela vinda do Messias e a sua convicção em Zacarias levaram-os a acreditar que Jesus fosse o libertador esperado do povo judeu. Zacarias sabia o dia esperado para José e Maria aparecerem no templo com Jesus e acertou com Simão e Ana antecipadamente que indicaria com a saudação da sua mão levantada qual, na procissão das crianças recém-nascidas, era Jesus. Para essa ocasião, Ana havia escrito um poema que Simeão passou a cantar para a surpresa de José, de Maria e de todos os que estavam reunidos nos pátios do templo. E o hino deles, para a redenção do filho primogênito, foi assim. Abençoado seja o Senhor, Deus de Israel, que nos visitou e trouxe a redenção ao seu povo. A trombeta da salvação ele fez soar por todos nós, na casa do seu servo Davi. Assim como falou da boca dos seus sagrados profetas, salvação dos nossos inimigos e da mão de todos aqueles que nos odeiam, para mostrar misericórdia para com os nossos pais, na lembrança da sua santa aliança. O juramento que fez a Abraão, nosso pai, de concedermos que nós, sendo libertados da mão dos nossos inimigos, pudéssemos servir a ele sem temores, em santidade e retidão perante ele, por todos os nossos dias, e que tu assim, menino prometido, sejas chamados de profeta do Altíssimo, porque irás, diante do semblante do Senhor, estabelecer o seu reino, dar conhecimento da salvação a seu povo em remissão dos seus pecados. Regozijemos com a doce misericórdia do nosso Deus, porque veio nos visitar a aurora do alto, para resplandecer sobre aquele que estão nas trevas e na sombra da morte, para guiar os nossos pés nos caminhos da paz. E, pois, deixemos agora o vosso servo partir em paz, ó Senhor, conforme a vossa palavra, pois os meus olhos viram já a vossa salvação, que por vós foi preparada diante da vista de todos os povos, luz que resplandece para esclarecimento mesmo até dos gentios, e para a glória do nosso povo de Israel. De volta a Belém, José e Maria permaneceram em silêncio, confusos e intimidados. Maria encontrava-se bastante perturbada pelas palavras de despedida de Ana, a poetisa anciã, e José não se sentia bem em harmonia com aquele esforço prematuro de fazer de Jesus o Messias prometido do povo judeu.